De acordo com o jornalista Roberto Caiafa, a direção de fabricação recebeu uma delegação do Comando de Desenvolvimento de Capacidades de Combate do Exército dos Estados Unidos, mais conhecido pela sigla DEVICOM. A delegação estava interessada em conhecer as capacidades do sistema de fabricação do Exército e de alguns representantes da Base Industrial de Defesa. A delegação passou pelo Arsenal de Guerra de São Paulo, Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, e estiveram presentes também nas instalações da IVECO e da empresa Ares, no Rio de Janeiro. Nesta visita a delegação pôde acompanhar o processo de fabricação de alguns materiais e sistemas do Exército Brasileiro. A presença da Comitiva Norte-Americana no Brasil é um reconhecimento internacional da capacidade do Brasil na capacidade e competência de arranjo produtivo, na produção de equipamentos militares de alta tecnologia. É importante lembrar que visitas deste tipo são comuns entre países, com o Brasil já tendo realizado visitas ao mesmo estilo nos Estados Unidos. Obviamente, nenhuma tecnologia considerada sensível será escancarada para quem quer que seja. A Legenda por Sônia Ruberti